Os aparelhos Galaxy A23 4G e Galaxy A14 5G estão com valores bem próximos, mas qual vale mais a pena comprar? É o que vamos te contar nos próximos minutos. E pra comprar qualquer um dos modelos pelo menor valor e com segurança, utilize os links que deixamos na descrição e no primeiro comentário fixo, não perca. Por serem de gerações diferentes, há mudanças visíveis no design. Na frente, os aparelhos são parecidos, pois contam com notch em formato de gota e bordas abaixo do display. As mudanças estão na traseira, pois o A23 possui um módulo para abrigar as câmeras, enquanto no A14, os sensores são incorporados na carcaça. O corpo dos smartphones também são distintos, pois o A23 é construído em um plástico brilhante e tem laterais arredondadas, e o A14 possui uma traseira texturizada e laterais achatadas. A disposição dos botões nas laterais é a mesma, com teclas de volume e o botão de energia, que também tem um leitor de digitais. Mesmo com as mudanças, a aparência é muito similar e por isso temos um empate. Os dois aparelhos possuem uma tela de 6.6 polegadas, com resolução Full HD Plus e taxa de atualização de 90 Hz. No dia a dia, quase não dá pra notar diferenças entre os displays e ambos contam com uma boa qualidade, com cores vivas e bom nível de brilho. No entanto, as bordas do A14 5G são consideravelmente maiores e por isso temos o ponto para o A23. Ambos estão equipados com alto-falantes mono, com qualidade mediana. Dá pra assistir a vídeos e ouvir músicas sem problemas, e como são muito similares, temos outro empate. O A23 é alimentado pelo processador Snapdragon 680 4G da Qualcomm e funciona com 4 GB de RAM. Já o A14 5G possui o Exynos 1330 e a memória RAM também é de 4 GB. A performance no cotidiano é bem próxima e conseguimos realizar as tarefas do dia a dia sem muitos travamentos. Então, redes sociais, apps de vídeo, mensageiros, aplicativos de banco e mais rodam bem em ambos. No entanto, o A14 tem um chip ligeiramente mais rápido e a velocidade para abrir e trocar entre apps é superior no modelo mais atual. Além disso, o desempenho em jogos também é melhor no A14. Logo, temos o ponto para ele. O A23 foi atualizado recentemente para o Android 13 com AniWise 5.0, mesmo software que está presente no A14 5G. As funções são praticamente as mesmas e as ferramentas de tela dividida, tela Edge para atalhos, modo de janela flutuante e mais estão presentes. No entanto, por ser mais novo, o A14 5G será atualizado por mais tempo, por isso, ponto para o A14. Os dois modelos possuem 128 GB de armazenamento, com expansão via cartão SD. Mais um empate. Na traseira do A23, temos quatro câmeras, de 50, 5, 2 e 2 megapixels. Já o A14 5G possui três sensores, de 50, 2 e 2 megapixels. A câmera principal dos dois é bem próxima e faz fotos com uma boa qualidade mesmo em locais com baixa luz. Os sensores macro e de profundidade também são similares e suprem bem a demanda nos dois aparelhos. O A23 tem um sensor ultrawide de 5 megapixels, que tira fotos com um ângulo maior, mas a qualidade é bem básica e isso acaba não fazendo falta. A câmera frontal de 13 megapixels do A14 é superior ao sensor de 8 megapixels do A23 e, por isso, a qualidade das selfies é maior no modelo atual. Os smartphones filmam em Full HD a 30 fps. Porém, como o A14 tem uma câmera frontal melhor levou o ponto. Os dois aparelhos possuem Wi-Fi de 2.4 e 5 GHz, USB tipo-C 2.0, rádio FM e GPS completo. O A23 tem a vantagem de contar com NFC para pagamentos por aproximação, mas o A14 tem Bluetooth 5.2 e se conecta à rede 5G. Então, temos o ponto para o A14 5G. O tanque dos modelos é de 5.000 mAh. Os dispositivos ficam o dia inteiro longe da tomada em uso leve e moderado, porém, em uso intenso e com a tela de 90 Hz, o A23 ficou mais tempo ligado, chegando a 8 horas de uso contínuo contra 7 horas do A14. Os dois vêm acompanhados com um carregador de 15 watts e o tempo de carregamento é de 2 horas para ambos, mas por durar mais tempo, o ponto vai para o A23. Na caixa dos dois são enviados os mesmos acessórios, ou seja, manuais, carregador e chavinha para abrir a gavetinha de chips. Então, temos outro empate. Na data de publicação deste vídeo, os valores estão muito próximos, variando de R$ 950 a R$ 1.200. Então, mais um empate. Mas para concluir, qual vale mais a pena? Os modelos são parecidos e a escolha depende de alguns detalhes. O A14 tem desempenho melhor, câmeras superiores, 5G e atualizações por mais tempo, enquanto o A23 sai na vantagem por ter NFC, tela com menos bordas e autonomia maior. No geral, o A14 5G é superior, mas antes da compra, avalie bem as suas necessidades. E para comprar qualquer um dos modelos pelo menor valor e com segurança, utilize os links que deixamos na descrição e no primeiro comentário fixo, não perca. Esperamos que você tenha gostado, se inscreva neste canal para mais vídeos e até a próxima.